Ô, 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 irmãozinho, tem gente nessa cadeira aí. É, tinha gente. Não, 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 peraí, peraí, irmão. Ô, ô, não tá vendo o casaco aqui, não? Tem gente nessa cadeira. Foi ao ar, perdeu o lugar. Ah, fala sério, cê vai fazer isso, cara? Tem gente nessa cadeira. Bro, é sério que tá querendo arranjar problema, bro? Só vai ter um jeito de consertar, bro. É lá na UTI, bro. Já gastou todos os seus bros? Agora a gente pode conversar. Tá bancando engraçadinho? Não, eu não tô. É, é. Qual é o problema? Nada. Problema nenhum. Vamos pra outra mesa, vamos. Pega pro seu casaco, pega. Não, a gente tá na boa. É melhor escutar o baixinho. Esses músculos de academia não assustam ninguém. O que é isso aqui? Ah, irmão, tá na boa. Vambora. Não, ninguém vai embora. Esse cara insultou você. E a gente não vai embora sem que ele peça desculpa. Não, tá tudo bem. Algum problema aqui? Não, não. É um problemal mesmo. O teu amigo aí insultou o meu amigo aqui. E ele precisa pedir desculpa. Eu acho que não precisa. Precisa não. Quer saber, irmão? Ó, eu acho que essa situação tá ficando meio fora de controle. Mas eu vou resolver isso. Eu vou pedir um nato pra gente, tá? Aquele do bom que vem com quatro queijos. A gente vai sentar numa mesa e vai comer junto. Não, não. Deixa pra vocês. Você de conta. Vamos lá. Ah, eu não vou não, querido foguetão. Isso a gente resolve rapidinho. Aí, escuta só. Por que você e seu namorado não pedem logo desculpas pro meu irmão? E vão se beijar lá no estacionamento? Aí, aí pegou pesado. Tem razão, CJ. Isso é homofobia pura, que é fruto da sua raiva, meu caro. Você devia procurar conversar com algum psicólogo. Além do mais, como parece que você trouxe, o que eu deduzo que só pode ser uma arma de fogo não registrada aqui, pra esse local público, botando em risco a vida dessas pessoas inocentes, eu não posso, em sã consciência, sair pra ir beijar ninguém lá no estacionamento. Infelizmente, eu vou ter que ficar aqui. Tá na hora de vazar daqui, irmão. Nós estamos em quatro, Valentim. Não, eu saquei. Tá legal, antes de começar a parada, você tem que saber de uma coisa, meu, Respook? Detesto bullying.